Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. E hoje a gente vai falar sobre o manejo de ácaros em cafeiros. Quem vai conversar com a gente é o pesquisador do Incafeir, José Salazar Sanúncio Júnior. Boa noite, Salazar. Boa noite, Tatiana. Boa noite aos presentes também. Isso. Como sempre, a gente vai dar um tempinho aqui, eu vou colher as perguntas de vocês, as dúvidas e retorno depois para trazer para o Salazar e ele vai esclarecer e vai conversar com vocês melhor. Boa explanação aí para você, Salazar. Até já. Ok, obrigado. Boa noite. Como já foi apresentado, sou José Salazar, sou pesquisador do Incapé, trabalho na área da entomologia, tenho doutorado na área de entomologia e hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui do manejo de ácaros em cafeiro. O cafeiro tem várias pragas e os ácaros não são as pragas principais do cafeiro, mas a gente tem verificado um incremento da sua ocorrência na região de café, principalmente café conilon, e por isso a gente vai estar aqui abordando um pouquinho do manejo, voltando sempre para o manejo mais sustentável dessas pragas. Então, iniciando aí falando do ácaro vermelho do cafeiro, é o principal ácaro que pode acometer o café, né? Embora ele não é o único hospedeiro, mas ele é o hospedeiro preferencial dessa praga, né? Esse oligônico, que é esse ácaro vermelho. Como a gente está vendo aqui na imagem, ele tem uma coloração alaranjada, né? E a gente consegue ver olho nu porque ele tem 0,4 milímetros de comprimento, embora com os detalhes, assim, a gente tem que botar no maior aumento. O ideal é que a gente faça uma inspeção para verificar sua presença com a lupa aí, né? De 10 vezes, a gente consegue visualizar ele bem, com bastante detalhes. Aqui mostrando aqui a questão dos ovos, né? Também a gente consegue visualizar isso aqui a olho nu também, como alguns pontos avermelhados na folha do cafeiro, né? Esses ovos aqui têm essa coloração vermelho intenso, né? Depois que reclode aqui a larva aqui e ali, aí fica essa casca transparente, né? E as lavas saem. O ciclo de vida dessa praga, ele é muito curto, principalmente se ele tiver em condições ideais de desenvolvimento. Então, ele pode variar aí de 11 a 17 dias, né? Vai dependendo das condições. E quanto mais seco o clima e mais temperaturas maiores, a tendência é ele encurtar esse ciclo, né? E a sua população aumentar mais rapidamente. A gente vai estar sempre encontrando colônias desse acro, né? Nunca individualmente, ele está sempre em vários indivíduos, na face superior das folhas, né? E a insuicidência é maior em lavouras novas e lavouras em renovação, né? Então, a tendência é que ele vai estar com maior ocorrência nesse tipo de condições. Então, o que que ele causa na planta, né? Ele, como ele é uma praga que vai estar atacando o limbo foliar, ele vai estar raspando, né? A epiderme da folha e, no momento que ele faz essa raspagem na epiderme da folha, com seu aparelho bucal, começa a oxidar. E aí, a gente vai avançando os sintomas desses sintomas de... dessa ferrugem, né? Tipo uma ferrugem, né? Tá? E a folha vai sendo coberta totalmente, né? A gente vê a diferença aqui das folhas, ó. Né? Então, aqui, infestado com esse ácora, a planta infestada. E os danos se intensificam nos períodos de estiagem, porque, como eu disse, ele tem preferência por condições de clima seco e clima em temperaturas maiores. Então, a gente tem aqueles períodos ali, os veranicos, né? Que se chamam veranicos, ou muitas vezes, começa, mesmo no inverno, né? As temperaturas um pouco mais elevadas, dependendo da região. Então, ele começa a reduzir o seu ciclo e aumentar a sua população muito mais rapidamente, né? Infestando com mais velocidade as plantas. Normalmente, quando a gente chega na lavoura, a gente verifica, né? A população inicial atacando em reboleiras. O que é isso? Você vai verificar em algumas plantas, né? Ou um conjunto de plantas, ou alguns focos desse ácaro, aparecendo esses sintomas que a gente está vendo aqui, tá? E aí, essa reboleira, né? Esse foco vai se expandindo, e aí sim pode atacar todo talhão, toda lavoura, né? Mas, normalmente, como a maioria das pragas, ele ataca em reboleiras também. É interessante a gente estar identificando essas reboleiras, até para não deixar que ele se expanda e ataca todo o talhão. Então, fazendo depois, direcionando o controle para as reboleiras, onde ele está ocorrendo com maior intensidade. Então, aqui mostrando aqui, olha, uma folha sadia, né? Normal, desenvolvimento normal, e uma folha atacada pelo ácaro vermelho do cafeiro. Ela fica, essa coloração bronzeada, tal, e o desenvolvimento também a gente percebe que ele fica prejudicado, ela não desenvolve normalmente, né? E podendo, né? Com maior nível de intensidade de população atacando essa folha, causar desfolha, né? Um fator que a gente tem que estar bem atento, né? Com relação à ocorrência do ácaro vermelho, é que alguns manejos fitossanitários podem predispor a planta a ser mais atacada pelo ácaro vermelho, né? Então, alguns inseticidas piretroides, alguns inseticidas cúpricos, né? Se não usados de forma correta, né? Com a dosagem adequada, no momento adequado, e quando realmente for necessário, se for usar de forma indiscriminada, pode predispor a planta ao ataque do ácaro, e aí vai aumentar a ocorrência do ácaro vermelho no café, né? Então, é importante a gente estar seguindo as recomendações técnicas para fazer o manejo das demais pragas do cafeeiro, porque uma aplicação errada, né? De forma que não é recomendada, pode ocasionar o avanço dessa praga, né? E a gente sabe que, muitas vezes, né? Por falta de conhecimento mesmo, os produtores acabam fazendo a aplicação de forma inadequada, tá? E aí começam a aparecer as pragas secundárias, né? E o ácaro vermelho é uma praga que, geralmente, pode estar associada a esse manejo inadequado. Então, só chamando a atenção aqui, com relação também ao manejo fitossanitário das demais pragas do cafeeiro, para não predispor a planta ao ataque do ácaro vermelho. Então, a gente tem uma... Para fazer o manejo desse ácaro vermelho, né? A gente tem como recomendação fazer uma inspeção para verificar como é que está o nível populacional desse ácaro, né? A recomendação é que se faça aí a avaliação de três plantas, de três partes da planta, né? Observando a face superior da folha. Então, a gente vai recolher três pontos da planta, isso aí, e avaliar a presença dos ácaros na folha. Então, a gente vai considerar que aquela folha vai estar infestada se a gente conseguir verificar a presença de mais de dez ácaros nessa folha, né? Então, a gente vai escolher aí um talhão de, no máximo, cinco hectares, pode ser menor. A gente, aleatoriamente, em zigue-zague, aí escolhe 25 pontos e avalia quatro plantas, esses 25 pontos, totalizando em 100 plantas avaliadas, né? Avaliando sempre três folhas por planta, né? Observando a face superior da folha onde estão localizados os ácaros, tá certo? Faz esse cálculo aqui, então, folha infestada e não infestada, quando ele tiver mais de dez ácaros, e verifica qual o percentual dessas folhas que estão infestadas, né? Então, a gente fez lá de 100 plantas, né? Dessas 100 plantas aqui, a gente tinha mais de 30% dessas folhas que a gente avaliou atacadas, né? Então, esse é o nível de ação. Então, se a gente verificar que a gente tem 30% de folhas com ácaros, né? Com mais de 10 ácaros, é o nível de ação, ou seja, é o nível de que a gente tem que fazer intervenção de controle com alguma pulverização, o que a gente vai falar mais adiante. Então, isso é o recomendado, né? Para fazer essa metodologia de inspeção do ácaro vermelho do café. Ah, sim. E as folhas que a gente vai estar escolhendo, essas três folhas por planta, a gente tem que observar no texto inferior externo, né? É o local onde a gente vai estar fazendo a inspeção dessas folhas, tá? Então, a gente vai lá no texto inferior da planta externo, e aí avalia as folhas dessa porção da planta. Outro ácaro, né? Que não tem tanta frequência no café, mas de alguns tempos para cá ele foi modificado e tem se intensificado a sua ocorrência, né? É o ácaro chamado ácaro da mancha no lado cafeíro. É o mesmo ácaro da leprose do citron, né? O Brave Pops Fensis, tá? Ele tem também, semelhante ao ácaro vermelho, um tamanho reduzido, 0,3 milímetros. É possível verificar também a olho nu, alguns pontos, né? Na planta, na folha. Mas para verificar, fazer a inspeção, se deve usar aquela lupa de 10 vezes de aumento. Diferentemente do ácaro vermelho, ele tem um corpo mais achatado, né? Em movimentos mais lentos também que o ácaro vermelho. Também apresenta coloração vermelha, né? Vermelho vivo, certo? Os ovos também têm a coloração avermelhada, né? Vermelho claro. E tem em torno de 0,1 milímetros também. Os ovos já são bem menores. Também tem um tempo de vida, assim como a maioria dos ácaros, muito curto, né? Ele também ocorre em períodos secos, mais secos, em temperaturas mais elevadas. É o ciclo de vida dele um pouco mais longo que o ácaro vermelho, mas também muito curto, em torno de 14 a 23 dias, né? Dependendo das condições ali. Imagina que a fêmea fez uma postura, colocou um ovo e esse ovo vai dar origem a uma nova fêmea. Daí a 14 dias. Então, a capacidade de crescimento populacional desse ácaro também é muito alta. A disseminação dessa praga, ela se dá por mudas infestadas, né? Então, no momento de implantar, também a lavoura é importante estar observando as pragas, as mudas, né? Não só os ácaros, como as demais pragas também, doenças, e ter uma boa procedência dessas mudas. O trânsito de materiais de colheita também, né? De uma lavoura infestada, com a lavoura não infestada. E, nesse caso, como ele é um ácaro plano, mais achatado, ele também tem uma capacidade de dispersão pelo vento, né? O vento acima de 60 km por hora faz a sua dispersão. Então, o que ele causa, né? Na planta. Assim como ele transmite o vírus da leprose, no cítulos, ele também transmite um vírus que chama o vírus da mancha anular no cafeiro, né? Embora ele não é específico, né? No cafeiro, e também o cafeiro não é o principal hospedeiro, ele pode causar esse dano no cafeiro, mas ele pode ser encontrado em mais de 35 espécies de plantas, né? Em cítulos é o seu hospedeiro principal, né? Causando, inclusive, o leprose nos cítulos. Por isso, é importante a gente estar observando também lavouras de café que tem cítulos próximos, a gente sabe, o nosso estado muitas vezes é consorciado, lavouras muito próximas, tem que ter um pouco mais de atenção com relação a essa praga, que ela tem uma possibilidade maior de ocorrer no cafeiro vindo dos cítulos, né? O seu ataque, né? Está sempre associado a períodos mais secos também, no caso, no café, de julho a setembro, é o período mais crítico, né? De ocorrência dessa praga. Então, aqui, só mostrando aqui o ciclo de vida, né? Dele. No cafeiro também, ele vai apresentar mais ou menos o ciclo de vida aqui, assim como no cítulos. Então, ele tem um período de ovo lá de 5 a 16 dias, aí varia muito com as condições de temperatura e umidade. Depois passa para a fase de larva, protoníf, deotoníf, né? Nesse ciclo aí, dura mais ou menos 11 dias. depois vira adulto, né? E essa fêmea vai fazer novas posturas, né? Em torno de de 1 a 2 ovos por dia, tá? E tem um período aí, é longo aí, de postura, né? Então, tendo uma capacidade de crescimento populacional muito grande. Completando um ciclo total aqui de 15 a 28 dias. 14 dias, né? 14 dias, muitas vezes, dependendo das condições, é até mais curto. Qual que é o sintoma dele, né? No fruto e nas folhas. Nas folhas, como o próprio nome diz, né? A mancha no lar aqui, essas manchas na folha, alternadas com tecido verde, né? Normal e tonalidades verde clorótico aqui, geralmente ao longo das nervuras, né? Faz esse aspecto de anel aqui, depois esses anelos vão se encontrando, né? E aí acaba tomando boa parte da folha, tá? Esse sintoma bem característico da ocorrência desse ácaro, né? Na verdade, aqui é o vírus que está causando esse sintoma, mas é onde o ácaro inoculou o vírus aqui. Uma característica interessante é que não há necessidade de se preocupar com o vírus. O controle do ácaro, como o vírus não é circulante, ele fica localizado, onde tem o ácaro tem um sintoma. Se não tiver o ácaro, esse sintoma não vai aparecer, vai ser reduzido, tá? E nos frutos, como é essa aqui, pode estar, inclusive, frutos verdes no início, no desenvolvimento dos frutos também, esses frutos podem até vir a cair. E no fruto maduro, onde a gente consegue evidenciar melhor os sintomas, são essas manchas cloróticas aqui, salientes, né? Parece que o fruto está bem danificado, parece até que houve uma geada aqui, causou esses danos. Essas manchas irregulares, nos frutos maduros, onde a gente consegue evidenciar com mais clareza aqui os sintomas do ataque, né? No fruto, no estágio aqui de cereja, como a gente está vendo aqui na figura. Então, verificou, a presença aqui na folha, essas manchas aqui depois no fruto, né? É a ocorrência do ácaro da mancha anular. Como metodologia de inspeção, a gente tem que avaliar os ramos com frutos e os ramos com folhas, né? Então, a recomendação é avaliar dois ramos por planta. Então, a gente vai lá, observa a presença do ácaro nos frutos, desculpa, dois pontos desses frutos por planta e folhas também, duas folhas por planta. Os frutos aqui no terço inferior externo, mais o terço mediano externo da planta, né? E os ramos no terço inferior interno e o terço mediano interno também. Então, escolhe lá no terço inferior, né? Observa lá no terço inferior os frutos, né? Que estão na parte externa e no terço mediano os frutos na parte externa também. E as folhas no terço inferior mais aí na parte interna do terço inferior e também na parte interna do terço mediano, tá? Assim como no ácaro vermelho também 25 pontos aleatoriamente em talhões no máximo de 5 hectares e aí 4 plantas por ponto que totaliza uma avaliação de 100 plantas, né? E faz o cálculo aqui da presença, né? Dos sintomas no fruto e nas folhas. A gente observa os sintomas e não o ácaro nesse caso. Observou os sintomas, né? Em 15% das partes infestadas, né? Presença do ácaro em 15% das partes infestadas sem sintomas do vírus ou 10% com sintomas. Então a gente tem lá os sintomas do vírus, a gente vai tomar a decisão de... Observou o ácaro em 10% dessas plantas infestadas tem que fazer intervenção de controle. Se não tiver sintoma evidente do vírus, aí a gente pode tomar a decisão de 15% dessas partes infestadas, ou seja, com a presença do ácaro. E outro ácaro, o fim, né? O ácaro branco, embora não é muito comum no café, ele é mais comum em outras culturas, né? Culturas solanáceas, no mamoeiro é muito comum também, que é o polifagotacionemus latus. Esse ácaro do tamanho muito reduzido, tem termos de 0,17 milímetros, né? De comprimento. Ele é conhecido também como o ácaro da queda do chapéu do mamoeiro, muito comum em mamão. E o ácaro da ravegadura do cafeiro, tá? Diferentemente dos outros ácaros, o vermelho e o ácaro da mancha anular, ele tem preferência pelas folhas mais novas, né? O ácaro vermelho e o ácaro da mancha anular tem preferência por folhas já desenvolvidas, folhas maduras, né? E também, diferentemente dos demais, o ácaro vermelho e o ácaro da mancha anular, ele também tem preferência, ele tem preferência, né? por períodos mais chuvosos e umidades mais altas, né? Temperaturas também elevadas assim como os outros dois, tá? Então, ele vai ocorrer com mais frequência no período chuvoso, tá? E normalmente ele vai estar associado às folhas iniciais, às folhas novas e às brotações da lavoura. Então, como que se dá a disseminação desse ácaro, né? Também por material propagativo, né? As mudas também, então é importante estar atento à procedência dessas mudas por meio de irrigação, porque como ele é muito pequeno, né? Essa irrigação, as gotas, a irrigação pode dispersar, ajudar na dispersão e também nas ferramentas agrícolas, que quando vai de uma área infestada para uma área não infestada. Então, como a gente está vendo aqui, os danos que ele causa na folha são bem característicos e como a gente está observando as folhas bem mais novas, né? Então, essas folhas vão se tornando deprimidas na parte central e a parte da borda da folha voltada para baixo. Quando a gente pega e sente a textura da folha também, ela fica com a textura diferente também, um pouco mais coriácea, né? Então, é um sintoma do ataque do ácaro branco. Em altas populações, ele vai fazendo esse sintoma aqui de enrolamento na parte dos bordos voltados para baixo, né? e essa folha vai ficando, como eu disse, vai ficando com aspecto coriácea, endurecida e ela vai se desenvolver e quando ela começa a se desenvolver ela começa a rasgar, né? Também. Por isso que se chama ácaro da rasgadura das folhas do cafeiro, tá? E aí, com um avanço isso aqui, pode necrosar também, causar queda dessas folhas. O ácaro branco, normalmente, ele está sendo controlado naturalmente, né? pelos inimigos naturais, ácaros predadores, né? Não é uma praga muito comum e com muita incidência. E ele pode ocorrer em locais e lavouros que está, o manejo está desequilibrado, né? O manejo nutricional desequilibrado, o manejo fitossanitário desequilibrado pode predispor o aumento da ocorrência desse ácaro, né? Ácaros, de um modo geral, e outras pragas também, a gente tem que ter muita atenção com relação ao manejo desnutricional, né? O excesso de nitrogênio muitas vezes, né? Pode, começa a predispor as plantas, né? Ao ataque dessas pragas, né? Porque torna a planta mais palatável, mais atrativa e mais, nutricionalmente, mais adequada para o desenvolvimento dessas pragas. Então, o excesso de nitrogênio ou adubação desequilibrada também, né? Uma deficiência de outros nutrientes que promovem uma proteção melhor na folha das plantas pode predispor ao ataque dessas pragas. Então, a gente tem que estar atento também em questão do manejo nutricional. Então, a gente já fez a inspeção, avaliamos, né? Tomamos todos os cuidados com o manejo nutricional, manejo sanitário das demais pragas e mesmo assim na inspeção a gente verificou que atingiu o nível de controle. Então, a gente vai ter que fazer intervenção de controle dessa praga. Isso é a base do manejo integrado que a gente tem que estar fazendo a inspeção adequada quando ele atingir o nível de controle, o nível de ação, a gente tem que fazer intervenção. O que a gente pode estar recomendando? Como um método alternativo, a cauda desfocálcica, que ela é a base dela, enxofre e cal, e ela é uma acaricida muito eficiente, né? Controlando diversas espécies de pragas e acros também com eficiência muito boa. Produtos também à base de enxofre também são recomendados e podem ser utilizados, né? O enxofre ele tem um efeito desalojante que é importante, né? Quando se usa uma acaricida com mais o enxofre ele tem um efeito desalojante que faz com que os acros eles saiam do abrigo, né? Porque muitas vezes nas plantas tem alguns abrigos que eles ficam ali e aí o enxofre faz com que ele saia desse abrigo e o acaricida vai aumentar a ação, né? A sua ação em cima do ácaro. Quando a gente vai fazer a pulverização o que é recomendado não fazer pulverização em área total por que que a gente fala pra não fazer em área total e direcionar as reboleiras onde inicia o ataque do ácaro? Porque você tem normalmente associado inimigos naturais ácaros predadores se você faz o controle de área total muitas vezes você tá aplicando em uma área que não tem ainda o ácaro praga mas alguns ácaros predadores estão ali e você pode reduzir a população dos ácaros predadores fazendo a pulverização em área total por isso a gente recomenda direcionar a pulverização às reboleiras no início dos sintomas pra controlar aquele foco ali e evitar que ele se disperse pela lavoura toda e preservar aquelas plantas que não estão infestadas porque possivelmente elas podem ter ácaros predadores atuando ali como controle biológico também o que a gente pode fazer pra utilizar nessa estratégia de controle biológico nas nossas lavouras primeiro é promover o controle biológico que a gente chama conservativo então é tentar manter os ácaros predadores que existem naturalmente na área isso aí é importante uma cobertura verde então não é recomendado que a lavoura fica toda limpa sem cobertura verde nenhuma em alguns locais quando for possível fazer corredores ecológicos que pode estar mantendo a população de ácaros predadores plantas que tem flor normalmente elas são importantes para manter os ácaros predadores no período em que não tem a presa que não tem o ácaro o ácaro praga aí você consegue manter mantendo essa cobertura verde de plantas que tem flor de um modo geral então a gente tem uma publicação no encapé com uma espécie de planta de cobertura e muitas delas são plantas interessantes e importantes para a manutenção dessa população de inimigos naturais então é uma estratégia que o produtor pode usar promovendo a conservação dos inimigos naturais na área os ácaros predadores também existem produtos comerciais então a gente pode lançar a mão também embora alguns estudos são muito iniciais mas já mostrando que os ácaros predadores em café pode ser uma estratégia importante também de manejo dos ácaros praga então fazer liberações também de ácaros predadores para você ter ele no ambiente você não vai fazer ele de forma para controlar a população já alta mas você vai estar fazendo a liberação esperando que ele acabe aumentando sua população e permanecendo na lavoura e aí você consegue estar fazendo esse controle biológico aplicado estima-se que para cada ácaro predador ele consegue controlar 10 ácaros praga então se você tem uma população de mil ácaros praga você consegue liberando 100 predadores você já vai estar fazendo controle satisfatório dessas pragas então é importante até para a gente estar fazendo aquela inspeção e fazendo uma estimativa da população do ácaro praga para a gente calcular quantos que a gente tem que liberar do predador no caso quando a gente quiser lançar a mão do controle biológico aplicado outro bioinseticida importante e eficiente contra ácaros é o bioinseticida à base de balvéria baciana balvéria e vários outros bioinseticida à base desse fungo é um fungo entomopatogênico que vai isso aqui ele vem na formulação que você dilui na água e faz a pulverização ele em contato com o ácaro ele vai vai se desenvolver vai esporular e vai atacar o ácaro causando mortalidade nessa praga uma coisa que a gente tem que estar bem atento quando for lançar a mão desse tipo de controle controle com bioinseticida à base de fungos é que são organismos vivos então as condições de armazenamento são importantes a gente não pode deixar no ambiente temperatura natural tem que conservar em geladeira e também na aplicação a gente tem que ter algumas condições de umidade para que ele possa aumentar a sua eficiência então estima-se que umidade relativa de cima de 60% ele já tem uma eficiência melhor umidade muito baixa abaixo disso sua eficiência já cai então a gente tem que estar atento também quando for lançar a mão de controle biológico tem algumas condicionantes que a gente tem que estar atento antes de fazer essa aplicação assim como quando fazer uma liberação de acro-predador a gente não pode estar usando acaricidas ou se for usar acaricidas utilizar os acaricidas que sejam mais seletivos e que não interfiram tanto nos predadores e o controle e o controle químico com os acaricidas recomendados para cultura são vários produtos a base das avermectinas setor enóis antranilamidas são vários produtos recomendados mas é importante que a gente faça a rotação do precipitativo e muitas vezes a rotação do modo de ação para a gente fazer uma maneira de resistência adequada a gente sabe que a ácaros tem uma tendência a evoluir para a população resistente muito rapidamente se a gente não fizer essa rotação a gente vai acelerar esse processo e acaba muitas vezes o produtor utilizando dosagens inadequadas aumentando dosagem para aumentar a eficiência e isso vai selecionar cada vez mais populações resistentes então esse manejo de resistência alternando o precipitativo e muitas vezes alternando modos de ação do precipitativo para controle de ácaros é super importante porque você vai ter uma eficiência melhor e ao longo do tempo você vai reduzir a chance de evolução de populações que estejam resistentes a precipitativos mais usuários então eu te recomendo adotar o manejo integrado fazer a aplicação realmente quando for necessário a inspeção é importante às vezes dá um pouco mais de trabalho mas a gente vai ter um ganho no futuro vale a pena fazer sempre usar medidas de segurança com controle químico estar atento às recomendações técnicas o que está sendo no receituário agronômico recomendação dos profissionais habilitados e a gente recomenda assim o controle químico nunca deve ser utilizado como forma preventiva de pragas a gente deve estar avaliando fazendo a inspeção da população da praga se realmente há necessidade de utilizar e aí sim a gente vai conseguir aumentar a eficiência desse método de manejo principalmente controle químico sem agredir também a população que existe naturalmente de inimigos naturais principalmente os acros predadores que normalmente estão associados e que se a gente não fizer também o manejo adequado manejo integrado a gente vai interferir nessa população natural é isso que a gente tem que estar atento quando for fazer o manejo adequado de acros em café bom pessoal eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para passar para vocês está aí o meu contato quem quiser entrar em contato tirar dúvidas e estamos à disposição também para estar respondendo as dúvidas questionamentos dos colegas do pessoal obrigado falas boa noite boa noite a gente teve um probleminha em conseguir visualizar se teve ou não perguntas dos internautas então o que que eu vou pedir para os colegas eu vou deixar o seu contato na descrição do vídeo tá na descrição a live ela fica no youtube né no canal do incapella então quem quiser assistir a live desde o início pode entrar e que ela vai estar disponível e a gente vai responder para vocês da seguinte forma vocês podem entrar em contato com o Salazar né Salazar por telefone ou pelo e-mail e ele tira as dúvidas de vocês pode ser ok então tá jóia hoje a gente encerra mais uma live e fica de olho aí nas nossas redes sociais no nosso instagram oficial que é o incapella underline es e também tem o arroba biblioteca ruidendinha lá a gente fala sobre as lives que a gente tem a cada 15 dias com novos assuntos a gente se vê na próxima boa noite gente boa noite Salazar obrigada boa noite agradeço a presença de todo mundo aí estamos à disposição jóia tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto